Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reflexão da palavra, rezemos juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Música Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Música Quem como Deus? Ninguém como Deus. Vicente nasceu na Espanha em meados do século III. Ordenado diácono, tornou-se o braço direito de seu bispo Valério, destacando-se por sua pregação e caridade em toda a diocese. Foi perseguido e morreu mártir por volta de 304 após cruéis torturas. São Vicente, rogai por nós. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da Carta aos Hebreus, capítulo 8, 12 versículos 6 ao 13. Irmãos, agora Cristo possui um ministério superior, pois Ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. De fato, se a primeira aliança fosse sem defeito, não se procuraria estabelecer uma segunda. Com efeito, Deus adverte. Dias virão, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que os conduzi pela mão para fazê-los sair da terra do Egito, pois eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Por isso, me desinteressei deles, diz o Senhor. Eis a aliança que estabelecerei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei minhas leis na tua mente e as gravarei no seu coração e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, dizendo, Conhece? Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque terei misericórdia das suas faltas e não me lembrarei mais dos seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, declarou velha a primeira. Ora, o que envelhece e se torna antiquado está prestes a desaparecer. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 84. A verdade e o amor se encontrarão. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. Concedei-nos também vossa salvação. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça a olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. A verdade e o amor se encontrarão. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele, e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do Trovão. André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Reflexão Ao retornar o texto de Jeremias, capítulo 31, dos versículos 31 ao 34, Hebreus coloca às claras o profundo significado da relação de Deus com o seu povo. A aliança rompida é um dos sinais negativos de toda a tradição do Primeiro Testamento. Em contrapartida, em Jesus fica evidenciada uma aliança baseada em promessas melhores. Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Um dos aspectos dessa nova aliança aparece no Evangelho de Marcos, como chamado aos doze discípulos. Eles simbolizam, de modo novo, as doze tribos de Israel. Elas, no entanto, não permaneceram fiéis, mas o povo novo é convidado a essa permanência. O ensinamento de Jesus realiza o que Jeremias chamou de aliança inscrita no coração. Assim, os novos membros têm agora a chance de viverem segundo o ensinamento do coração. Aquele que não se desgasta com uma lei na pedra, mas que permanece vivo, porque tem em Jesus o seu princípio e garantia de salvação. Mas, e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje que Deus estabeleceu uma segunda e nova aliança com o seu povo. Mas, e nós? Será que estamos correspondendo a essa nova aliança? Ou será que estamos agindo igual ao povo do Antigo Testamento? Será que estamos rejeitando, sem perceber, a aliança de Deus? Reflitando. Tenha um santo e abençoado dia. Tenha um santo e abençoado dia.